Meus amigos e minhas amigas de Cacilândia, é um prazer falar com vocês. Eu sou Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Trabalho em Brasília, no mesmo prédio do Palácio do Planalto, junto com a Presidenta Dilma. E venho hoje pedir o seu apoio para que você vote no domingo no Armando do Café, número 55, que tem como vice o Ademir Curvinel. Por que é importante votar no Armando do Café? Porque a gente sabe que ele é uma pessoa séria, honesta e competente. Mas mais do que isso, porque além de ter um grande apoio aí em Cacilândia, ele também vai contar com um grande apoio aqui em Brasília. Eu me comprometo com vocês que se o Armando do Café for o prefeito de Cacilândia, eu vou ter um grande prazer em recebê-lo no meu gabinete e andar com ele por essa esplanada para conseguir os recursos que Cacilândia precisa e merece para ser uma cidade que agrade a todos, uma cidade onde a gente tem o prazer de viver, de trabalhar, de ter uma boa educação, uma boa saúde para nós e para os nossos filhos. Então, no dia 7, que já está chegando, é domingo agora, não tenha dúvida, Crave o 55 Armando do Café para o prefeito de Cacilândia. A Cacilândia Obrigado.